Amém, aleluia e aleluia, e cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Abram as vossas bíblias, o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías 55, a partir do versículo 1, onde diz assim, A todos vós, os que tendes sede, vinde as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, amém? Nesse versículo, nós vemos o chamado de Deus, através da vida do profeta Isaías, para que venhamos a receber as bênçãos do Senhor e a salvação do Senhor. Quando o profeta fala sobre sede, ele refere-se àquela sede que nós temos, e que muitas vezes buscamos saciá-la, nas coisas mundanas, nos prazeres mundanos, e que não são saciadas. A nossa sede, ela continua. E quando o Senhor diz assim, vinde as águas, ele está referindo-se às bênçãos de Deus, e a esperança que nós temos sobre o Messias. Jesus, ele diz que ele é a água, ele é a fonte que jorra água, água viva, e que nós nunca sentiremos sede, quando nós bebemos dessa água. Então, nós vemos mais uma vez, o Senhor falando, através da vida do profeta, os que não têm dinheiro, porque as bênçãos do Senhor, elas são de graça. Quando ele fala sobre os que não têm dinheiro para comprar, ele está falando que você não pode usar de pretexto, não ter uma condição social, uma condição financeira, para não aceitar o chamado de Deus na sua vida. E ele também está falando que aquele que tem uma posição social elevada, que tem dinheiro, ele jamais poderá dizer que está salvo, porque comprou a sua salvação. Ela é totalmente gratuita. E quando o Senhor, mais uma vez, fala, através do vinho, vinde, comprar e vinho. Naquela época, o vinho, ele era usado em banquetes, em comemorações, em momentos de alegria. O Senhor está falando que ele tem a alegria necessária para as nossas vidas. O Senhor está dizendo que tem o vinho que não te embriaga, mas que te deixa feliz. Que em meio às tribulações, em meio às angústias e às dores, tu ainda consegue ser feliz, porque tu tem o vinho que é o Espírito Santo que traz essa alegria. E quando o Senhor também fala sobre o leite, ele fala sobre a necessidade do nosso corpo. O leite, ele é nutritivo. Então, o Senhor, além de trazer algo espiritual para a nossa vida, ele traz também o necessário para o nosso corpo físico. Ele é o necessário que nós precisamos. Hoje à noite é culto de missões. Então, através dessa palavra, eu venho te dizer, você que ainda não confessou o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Hoje você tem a oportunidade de estar num banquete servido por leite, servido por vinho, que nenhum mundo, nenhum outro Deus pode te trazer nesta noite. Apenas o Senhor Jesus Cristo. Então, através dessa palavra, não despreze o que o Senhor tem para você. Ele vem hoje te chamar. Ele tem um chamado para a tua vida. Então, não rejeite a palavra do Senhor nesta noite. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.